A leitura deve estar presente na vida das crianças desde muito cedo. E enquanto os pequenos ainda não sabem ler, é preciso que alguém mostre a eles o universo mágico que existe dentro das páginas de um livro. Um mundo de aventuras que só faz sentido quando interpretadas da maneira certa. Essas histórias que a Carmelina está nos proporcionando, é uma história onde o professor tem uma interpretação, ele tem essa expressão corporal, entonação de voz, não é simplesmente leitura. Cerca de 50 professores da Rede Municipal de Educação participam da oficina de formação do projeto Passa Balaio Trançado de Sonhos. O projeto foi criado pela escritora e contadora de histórias Carmelina de Toledo Pisa e tem apoio cultural do Programa de Aceleração Cultural do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Estado da Cultura. Essas professores que estão aqui são semeadoras, elas vão semear isso na escola que elas estão, na igreja que elas frequentam, na praça, onde elas quiserem. A minha proposta desde o início, que eu comecei essa arte, é isso, é semear o contador de história. Eu provoco nelas o contador de história interior e elas saem semeando histórias por aí. Além da formação dos educadores, o projeto também conta com a distribuição gratuita da publicação Caju para os professores e alunos da Rede Municipal. Além disso, ao final dos 10 encontros, eles ganham um balaio, uma colcha de retalhos e mais 11 livros, sendo que um deles é de dinâmicas de como contar histórias. E aí elas ganham esse livro já com todas as dinâmicas, como brincar com o livro, como contar o livro, como fazer a introdução do livro. Então elas saem daqui com o livro na mão e já pronto para ir lá para a escola e contar a história. Legenda Adriana Zanotto